Oh, paixão! Principalmente a todos os caminheiros do meu Brasil Essa galera é massa Bora o choféu, o choféu Sobe do chão, viu? Sobe do chão, viu? Pera, não tem clavos Passamos a história de um novo herói Há menos conflitos, ah, lá, no vento Vila estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dedão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer meu caminhão rolar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é uma história de um novo herói É menos conflitos, ah, lá, no vento Saudade vem, 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 vem Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar É menos conflitos, ah, lá, no vento 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 Tchau.